Oi, pessoal. Boa tarde. Ó, pessoal, se vocês quiserem levar seus cachorrinhos de estimação, você vai lá no Império Pet Shop. Fica lá de frente à Igreja Universal. Veterinário bom pra cuidar. Ó, meu cachorrinho tava com a ursa aqui no olho dele, ó. Olha aqui, mostra aqui, ó, Pink. Aqui, ó. Ele tava com a ursa aqui no olho dele. Aí, veterinário passou o colírio já. Tá bem melhor já. O bichinho tava gritando. Aí, ele levanta aqui, bonitinho, meu cachorrinho. Ó, você leva lá no Pet Shop. Pet Shop, Império. Lá tem tanta coisa boa, bonita. Olha como é que ele é bonitinho. Meu cachorrinho é bonito, ó. Lindo, né? Olha como é que ele é bonito, ó. Aqui, meu Ling, ó. Meu Ling tava com o olhinho doente. Eu tenho cuidado com o Ling. Aqui, é todo vacinado. Ó, papai, é pra ver, ó. É, eu cuido dele lá no Pet Shop, ó. Lá no Império. Lá de frente à Igreja Universal, na Avenida Central. Você leva seu cachorrinho lá, tem tudo. Brinquedo, lá de vacina, tem tudo. Tem ração, bom tratamento. Ó, tá aqui meu cachorro é bonito, ó. Bonitinho, meu cachorro. Não, meu cachorro é Link. Aqui, ó. Já foi lá hoje, que ele tava com um problemazinho da úlcera aqui no olho. Acho que ele brincando com outro cachorrinho, machucou. Bonitinho, ó. Meu cachorro é de maçã. Se feio, mas é porque... Nossa, mesmo. Aqui, ó. Ele falou, ó, o Link. Viu? Lá, o veterinário lá é o filho de Márcio, do meu tio Jax, né? Pessoa muito boa. Cuida dos cachorrinhos da gente, né? Tá, é... Eu compro minha ração lá. Compro a vacina. Compro a vacina. Compro a vacina. Compro a vacina. E aí